Opa, fala pessoal, aqui que fala o KS, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de apresentar os executores script, eu vou estar entregando a fruta ao ganhador do último sorteio aqui no canal, beleza? Lembrando que aqui no canal os sorteios são reais e a gente entrega os prêmios de boa pra vocês. Então hoje o ganhador aqui foi o Edenaldo, então eu vou estar entrando em contato com ele aqui, rapaziada. Eu vou estar pegando uma conta com a Kitsune no inventário e vou estar dando pra ele. Ou seja, ele pode estar transferindo pra outra conta como ele quiser. E pra ele aqui, já vou enviar automaticamente pra ele. Pra ter a chance de ganhar qualquer fruta no Bloxfruits, basta comentar aí também. Quanto mais comentar, mais chance terá. Não se esqueça de deixar o seu nome do Discord e também de entrar lá no meu servidor do Discord. Onde sempre rolam mais sorteio de robô e outras novidades. Também tem minha lojinha de contas com diversos tipos disponíveis. E a galera sempre ajuda quem quiser usar script também. E no vídeo de hoje eu trago fluxos atualizados que muitas pessoas pediram, tá? É só conferir nos comentários fixados, onde vai ter o link com todos os recursos, incluindo também um Delta atualizado que muitos gostam. Infelizmente ainda não tem o Kubics atualizado, mas assim que tiver trago aqui correndo pra vocês, tá? Mas aí embaixo também vai ter vários scripts de Bloxfruits e também outros jogos do Roblox. E basicamente é isso. Curtiu? Até uma próxima.